CTPO Pergunta apenas para deixar um abraço a um dos meus atores favoritos Muito obrigado Que é o que tu és Tu és ator É a tua profissão É com que te identificas Sem dúvida 100% ator E tu és tu quando também és ator Eu costumo dizer isto Eu realizo-me aqui Eu sou eu quando estou a fazer isto E também sou eu quando estou a representar É uma forma de eu ser De eu existir De eu me realizar E tu não tens outras formas de ser tu Não porque eu acho que nós partimos de um princípio Tanto tu como eu E aí eu posso te meter no mesmo lugar Que é a entrega total Tu quando fazes as coisas Tu fazes com uma entrega total Eu estive no programa contigo agora Mesmo sem muita vontade Eu vi-te E tu viste Tu estás divina Divina Não posso dizer Mas eu digo Estavas lida Agora é assim E conheço-te há muitos anos E já fiz novela contigo E tinhas um papel muito difícil E eu jogo a bola para ti Que é para podermos entender Como é que é Conversa Conversa É assim Epá Quando fazes uma coisa Com uma entrega total Primeiro lugar o público vê Segundo lugar Tu estás confortável E segundo lugar Tu és um homem que não és burro Tu preparas-te Porque uma pessoa que não se prepara Para a vida Não se prepara para os trabalhos Não se prepara No caso da ator Se um gajo não estuda o texto No mínimo chega lá A tentar decorar Já estás inseguro Porque estás a tentar decorar É menos que estejas no México Com um ponto de rupto Aí estás à vontade Aí Ostia Não esquece Vale todo Vale todo Até dizes mais coisas Se o gajo diz O gajo tosse Imagina Agora sim Me quero Agora sim Me quero Não Não tussas Não tussas Aí fica O que se corta Volta atrás Lindo 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 Qual é que Qual seria o teu maior desafio Agora como ator O que é que te apeteceria fazer agora Epá Agora apetece mesmo Fazer este papel Que eu vou fazer Que Que Novela Que novela Vou fazer a próxima novela Da SIC Tu já não fazes nada Há algum tempinho É pá Eu fiz a herdeira Na TVI Foi o ano passado Terminei em março Acredito Sim Sim mas estive parado Para ir para a Indonésia Estive 15 dias na Indonésia Depois estive Estive a filmar aqui Então estive E sabes Isso foi muito bom Porque 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 tive tempo Para estar com a minha filha Os primeiros dois anos e meio Eu posso te dizer Que eu desfrutei muito A miúda Fiz Ou seja Mas a tua pergunta Era o que Desculpa O que é que te apetei fazer agora Apetece-me muito Fazer este papel Que este papel É rico Vou dar a minha entrega total Epá Estou muito feliz E principalmente Com o filme O novo O novo A nova linhagem Que o filme vai ter Então vou ter que Vou ter que fazer Algumas cenas Vou ter que Então vou ter Budget Para poder fazer As coisas Como eu idealizei Porque eu idealizei Um filme E eu fui-me limitando Eu sou facilmente adaptável Mas eu fui-me limitando A aquilo que Ok Não há mil a cem Pronto Vós faz fazer com cem Exato Queria várias ondas Só havia uma Está uma Está bom Mas a pessoa vai perceber A mensagem Desculpa a minha ignorância Eu não me recorro Mas tenho a ideia Tu fizeste novela No Brasil Não fizeste? Fiz Fiz Eu comecei no Brasil A primeira novela que eu fiz Foi Malhação Primeiro ano Em 95 E depois fiz Chica da Silva Em 97 Famosa Chica da Silva Que bateu as novelas Na lobo Era na manchete Sabes que é um sonho Eu acho que qualquer ator Tem este Qualquer ator Que pelo menos faça novela Mesmo contra a vontade Tem o desejo Há pouco Foi ontem Tive a conversa Ontem Com Ana Guilmar E ambos temos esta Epá este sonho De um dia Trabalhar no Brasil Fazer novela no Brasil Vais-me dizer Que vale a pena ou não? Vale-me a pena Vale-me a pena Porque vais aprender-me muito No que é que A Bela Brasileira Para os atores é fantástico Para os atores é fantástico Porque tens uma estrutura Em primeiro lugar Tu aqui Eu não vou falar De valores concretos Eu vou-te falar De valores aproximados Ou de percentuais Tu tens aqui O que custa Um capítulo aqui Lá Custa Cinco Ou seja Estamos Então Tu aí estamos a falar De qualidade De produção E dá uma confortabilidade Muito grande ao ator O ator lá é contratado Um mês antes Para falar certo Para esgrima Para Sotar Sotaque E é uma coisa Que nós aqui Estamos muito limitados E aí eu passo a dizer Que é um erro Que eu acho que existe Na nossa televisão É não querer investir Nesse mês extra Eu acho E não entendo porquê Isso acontece em novela Porque ganharia muito bem Muito mais Porque assim Uma novela Em Setúbal Tem que ser Tem que haver charrocos Tem que haver alguns atores Que ousam fazer isso Mas arriscam Arriscam muito Porque O problema é que às vezes Não deixam Não nos deixam Sim Isso também é verdade Isso também é verdade Depende do teu estatuto Se tivés um bom estatuto É capaz de deixar São capazes de deixar Mas Eu vou cometer aqui Esta inconfidência Muitas vezes Eu diria quase sempre Os atores Só se encontram Mesmo No fim Na sua personagem Não daria tanto No meio da novela Aí começas a mudar tudo E aí é que Peraí Agora é que eu estou A perceber a personagem Portanto Tu estás a descobrir A personagem Já a fazer A novela Percebes então A importância Que tem esse mês antes Esse mês contratual Antes A receber E lá A estudar Amigo Das 8 às 5 A estudar o papel A ensaios A ensaios A ensaios Tu começas a novela Com um nível Amigo Aí ganhas muito Mas acho que é Questão orçamental Com certeza Eu não sou produtor Mas acredito que seja por isso Vai tudo bater ao mesmo Ao fufu Sempre Com a Ana Guilmar A conversa com ela Ela falava muito Dessa importância Claro que é importante Haver dinheiro Para a produção Para as câmaras Para as luzes Para os cenários Para os exteriores Mas depois investe-se Muito pouco nos atores E somos nós Somos nós no fim do dia Que fazemos a coisa Acontecer Não é? Dar verdade àquilo Claro E às vezes No final tem nós Coisas estão sentidos Como uma sala de atores Eu não sei como é que é No Brasil As salas de atores São melhores que as nossas Sem dúvida Tens uma sala para ti Mesmo sem seres Tens um camarim Só para ti Mesmo sem seres protagonistas Claro Claro Tens um camarim Só para ti Que hoje é teu Ou amanhã é do outro Mas tens lá Um camarim para ti Tempo te espera Amigo Não há cá Aquelas cadeiras Coisas e tal Exterior é exterior Em todo lado Mas exterior Fiz exterior em Chica da Silva Amigo Com aquelas vestimentas todas E um calor de Minas Gerais Não há ar-condicionado portátil Estamos a falar daquilo em 27 Quando é para sofrer É para sofrer Mas quando é para estar bem Também é para estar bem Porque as Sim Deveria Nós muito provavelmente Vamos fazer a mesma novela Vamos estar na mesma novela Eu já fui anunciado Portanto Epá já lá está Já lá está E a sala de atores É pouco maior do que isto E é onde todos os atores estão Todos À espera de serem chamados É a toca do lobo É a toca do lobo Sendo que Ninguém conversa uns com os outros Tens noção Dá uns olhos para cá As pessoas vão chegar Uh Nasceu Quem é que me chama? Quem é que me chama? Porquê me fala? Está toda a gente com o telemóvel Toda a gente Toda a gente com as redes sociais É verdade Agora é isto Mas sabes que eu tenho uma coisa Que é maravilhosa Não sei se tu tens Que é carro Entrou Epá O carro tem a minha música O carro tem o meu sofázinho Eu tenho lá uma coisinha atrás Que é um sofázinho que eu comprei Tu vais para o carro? Vou para o carro Ok, eu tenho 4, 5 cenas que não coiso Se reverta uma hora O que é que eu fico lá a falar? Tu vais para o carro? No início da novela ainda falo com as pessoas É o teu relote É o meu refúgio É o meu refúgio E o assistente já sabe que eu estou lá Ou dá-me um toque Ou não sei o que E sabe que eu Vão chamar o Marcelo ao parque Que está lá no carro Ao parque Que vão lá dar um toque Eu já sei Eu nem atento Desligo Sabe que em 2 minutos estou lá Pego o meu cafezinho Eu vou alugar se calhar uma Vou alugar se calhar um Tem lá um já Vou alugar um Marlote Uma relote Uma relotezinha Para estar ali E é a minha sala de atores É a minha sala de atores É a sala de atores Se quiseres eu divido contigo Se é mais barato Exatamente Pá, dividimos a coisa ao meio Pomos lá ali um Se quiseres alguma privacidade Se for bom Bom mesmo Podemos até morar Pá, eu que moro do outro lado Para estar às atividades Medemos a bandeirinha vermelha cá fora Quem tiver lá Eu estou a estudar Aí vês-te sair de lá Vês-te a gente com a garrafa O que é que é que é que eu estou a fazer ali? Tem que ele está a estudar um papel novo Ai, o cara Paula Dias Close Pergunta no nosso Patreon.com Barra Rui Una Já agora Quem esteja a ver E a ouvir Porque há muita gente Também ouve Exclusivamente Só ouve O nosso programa Portanto, versão podcast Seja na rua Seja no carro Seja no treino No trabalho Há muita gente a ouvir Este projeto E estamos sempre no top Top 3 Top 5 Dos mais ouvidos Quer no iTunes Quer também no Spotify Muito obrigado por vocês também Nos escolherem E subscreverem o nosso canal Olá Viva Evite apoiar os palhaços do hospital Do hospital Sim Falam-nos um pouco de como foi essa experiência Nos queridos Palhaços do hospital Do hospital Não sei o que é isso É pá, seria uns palhaços que vão ao hospital Basicamente é isso Mas são É pá, eu conheci São dois É um casal Um casal Não Sim, eles fazem um palhaço Agora acho que já tem mais Tem mais palhaços Mas são fantásticos Eu fui fazer com eles Uma visita ao hospital Pá, claro que eles vão divertir As pessoas que estão Em fases pericolitantes E o trabalho deles é digno É um trabalho É pá, que Que tem um mérito Belita e Risotto Belita e Risotto Exatamente Doutor Risotto E a Belita É algo a ver É um bocadinho Na onda do Do clown Do clown Do dourinho vermelho Os doutores Os doutores do Que tem o dourinho vermelho Como é que eles se chamam? Ah, é que eles vão aos hospitais Está de hospital, não é? Os palhaços do hospital Os palhaços do hospital Os palhaços do hospital Sim, pá, mas há várias pessoas Que fazem este tipo de trabalhos Agora, eles têm Eles têm uma luta muito grande Eles foram Eu conheci eles no início Dei-lhes o maior apoio E continuo a dar Tudo o que eles precisam de mim Eles terão Porque A generosidade Com que ele me recebeu Foram-me receber lá Com a filha O casal maravilhoso É pá E o trato que tiveram com os doentes Eu vi, olha Eles A fazer as palhaçadas sérias A brincar com os doentes Aproximaram-me de uma realidade Que eu nunca tinha tido Detalhe Não havia cancros Ainda, está Na minha vida Então era uma coisa que eu fazia Porque pronto Que eu me interessava Me gostava E não sei o quê Eu tive uma ONG no Brasil Da fase E gostaria de aula Para pessoas que perderam a fala Com AVCs Derrames cerebrais Traumatismos Montávamos peças de teatro Com essas pessoas E através do teatro Elas podiam recuperar Parcialmente a fala Os movimentos não Mas a fala sim Porque mexe no lado Da autoestima Sem dúvida É um trabalho do Caraças Do Caraças Essa ONG entretanto Deixou de existir? Não, existe Ser em cena no Brasil Queria eu trazer para cá Mas não tenho tempo Para fazer tudo Não tenho tempo Ser em cena Fundaste Não, não, não Eu já entrei como diretor Trabalhei lá Fui convidado Veio a mim Tive a sorte de vir a mim O diretor da Fox Brasil Era o O filho dele Que tinha tido um AVC E era o diretor Dessa ONG E disse que eu gostava muito Que você fosse trabalhar Com estes atores Já eras conhecido lá Não muito Mas ele sabia Porque o meu agente Era muito amigo dele Era o Sérgio Dantino E ele dizia assim Que era advogado dele E dizia assim Pô, eu tenho um miúdo Muito bom Este miúdo merece trabalhar Então vou botar ele Como diretor da série em cena Foi o melhor trabalho Que eu fiz na minha vida Já percebi que não está Estou descartada a ideia De um dia Se calhar fundares qualquer coisa Aqui dentro desta ONG Eu gostava muito Para a fase E não só Pessoas que queiram ser felizes Eu gostava de ter uma escola De felicidade Sei que isso pode existir Muito e tal Eu não sei Não sei se existe Escola de felicidade É pá, escola de felicidade Dá felicidade às pessoas Eu acho que há mais Porque toda a gente Não está à procura disso Pá, e tu tens Vaz à internet Motivação Tens o Livros de autoajuda Division Tens o Outro Tens o não sei o quê Tens o Stacks Tens o não sei o quê Várias coisas Só que as pessoas olham para aquilo Depois fico com uma dependência A minha questão era Dar uma semente Para a pessoa Abrutar sozinha Porque criar a dependência Dos templos Criar a dependência Das pessoas Terem que ir ali Para estar Para estar bem Eu sei que às vezes É um processo Que as pessoas precisam De várias sessões para isso Mas eu acho que Se tu puderes chegar lá Sem compromissos Sem Chegas lá e dás amor E recebes amor E estás lá muito bem Tipo Um refresh Estou porco Vou tomar banho Agora saio daqui limpo É pá, adorava montar Uma escola de felicidade Nesse sentido Se eu tivesse muito dinheiro Era o que eu fazia Largava a interpretação E fazia isso Escola Da felicidade É pá, deve haver qualquer coisa Assim com certeza Em módulo ONG Ou É pá, eu estou aqui Posso mexer nisto Estás à vontade É pá, eu estou louco Não, por acaso A escola da felicidade Associação de yoga Yoga-terapia Já há Isto já existe Existe uma no Funchal Chamada mesmo Escola da felicidade É o teu perfil Nós ficamos muito Muita coisa aí Já existe Estes nomes já existem Já existe Tens que mudar Não, mas o que interessa É a ação É o conceito O conceito Exato, o conceito Não é o nome Não sou um grande surfista Não faço grandes manobras Mas sou um amante Do momento de surf De divertir-me na água E pronto Essa viagem à Indonésia Teve um caráter Mas estás-me a falar Desta última viagem Não, as duas que eu fiz Porque na verdade Eu fui uma E eu voltei para fazer o filme Ok Eu fui nesta Que tomei o susto E voltei lá Para fazer as imagens Isto foi em outubro Foi em outubro Que eu fui à Indonésia Foste onde? Na Indonésia Fui a Sumatra E fui às ilhas Fui a Telus E fui a Mentawai Sumatra 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 é isto É tudo isto Que nós estamos aqui a ver Toda esta É pá É gigantesco A Indonésia são Não sei quantas mil ilhas É isto E foste lá Na primeira vez que foste Foste para curtir Para curtir Para surfar ondas Sem crowd Porque vives num barco Dez dias Com dez pessoas Pessoas eram essas Eu não conhecia ninguém Rui Eu sou maluco Eu sou maluco Eu vou para uma viagem destas E decidi Em dois dias Comprei a viagem E não tinha passaporte Fui buscar passaporte E tudo novo Lá no SOS Passaporte SOS Passaporte É no aeroporto Não A Sofia não Tinhas chateado com a Sofia Olha vamos chatear Uma boa discussão É um bom pretexto Eu tinha acabado de fazer A novela E ela disse assim Amor Tu mereces Vai respirar Vai surfar Mas eu estou com medo De desumar Vai para o mar Vai lá Lá é água quente Não usas fato Tal Ondas calminhas Pau Pau Qualquer Ai Cada vagalha Apanha de uns Cagacetes Que vai lá vai Então estiveste dez dias Num barco Com dez pessoas Elas próprias também não se conheciam É pá sim Houve umas cenas Mas não vou contar Mas há sempre Pessoas desagradáveis Pois Isto dez dias No mesmo sítio É um big brother Big brother Só que tu ali não podes sair Na quinta das celebridades Eu podia sair a qualquer momento Mas tinha o martelo Ali não Ali tu tens que lidar com a pessoa E de sendo conhecida É mais pericletante ainda Eram portugueses? Todos Ah Um Três americanos Typical american Pá adorai Foi uma viagem muito louca Há tantas Um mix de português Mas vou lá É lindo porque É incrível Porque tu estás num barco Com dez pessoas O barco tem dois andares Mas há sempre pontos de escape Que tu podes estar lá E isolaste Refugias Refugias E isolaste Para fora Eu ia para a praia Pedal Pum 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 Ia para a praia Aquela areia clarinha Tem uns visuais Mas a maior parte da malta Aquilo era uma surf É uma surf trip É uma surf trip Acordas às cinco da manhã Se seis estás no pico Tomas um pequeno almoço Surfas Depois voltas Tomas um omelete Não sei o quê Voltas a surfar Voltas para almoçar Depois vai para o outro pico Surfas lá à tarde É surfar até às seis da tarde Que é quando cai o sol Então tu ficas dez horas dentro de água Porque não É Dez dias Dez dias E tens tendinites Tens com as bananas Sim, sim, sim É um esforço físico grande Porque tu queres aproveitar tudo ao máximo Claro Eu gosto de fazer Também se faz isso em mergulho Há quem faça também Será dive trips Será Em que também estás num barco E durante dez dias Estás sempre a mergulhar Mas eu não sei se tinha paciência É muito bem É um overload Não te fartaste Dez dias Mas o último dia Tu já queres vir para casa Pois claro Só que ainda tens dois dias de viagem Pois Pois isso Exatamente Pois isso Não É que não é já aqui ao lado Não E depois a internet não funciona É divino Porque tu chegas E tu entras mesmo em ti Tu entras em ti E só estás com quem queres Ao fim do dia Tomas as tuas bitanguesinhas Que é a cerveja local Tal Estás ali Os cozinheiros são bons São porra Pois tu comes Fazes tudo no barco Eles fazem É um mestre Tu não conheces propriamente a Indonésia Tu tivesse conhecido Conheci Padangue Conheci Padangue só Padangue 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 é gigantesco É o ponto onde sai o barco Padangue Para Subatra É assim que escreve Padangue Hidden Gems in Padangue Indonésia É louco Eu nunca fui para estes lados Tenho muita curiosidade em conhecer É longe É longe Tem que valer a pena Tem que valer a pena Porque quando vais para lá Vais com Pá São oito horas até Dubai Depois sete horas e meia Até Jakarta Mais duas horas e meia Até Até Padangue Chegas e Padangue Dormes e no dia seguinte Fazes 14 horas de barco Até Não 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 Zero vontade neste momento de ir Tem que gostar de surf Amigo Zero vontade de ir Mas olha Olha a minha cara Quando chegas lá Tu és maluco Tu chegas lá Tu viras outro O cheiro A calma Chega tudo elétrico À noite na viagem É tudo a beber Tudo a beber E tudo a remaja Às pranchas Um stress Os primeiros querem logo entrar E aí tu picas Na primeira viagem é isso Na segunda tu deixas Aqui uma hora está tudo cansado Dentro do eu E o mar vai subir Calma Tens esse timing Sim Sabe aquele gajo chato Que tu brigas dentro d'água Epá Deixa o gajo sair Como o gajo sair tu erras Exato Epá não estás em contacto Com aquele desagradável Percebo-te Percebo-te Bora lá Mais as perguntas O que é que eu fiz aqui? Fiz qualquer coisa muito errado Saí aqui da página do Patreon E eu queria aqui despachar as últimas perguntas Que são estas Espera aí Deixa-me fazer aqui um refresh Se isto entretanto for rápido Não está a ser rápido Espera aí Ah Espera aí Depende Gonçalo Temos reflexos nos óculos Afinal Ah afinal É pá Então vou-te falar de coisas Tens miopia Não tens miopia Esse óculos é só para o estilo O que é que está a acontecer? Não é O que é que está a acontecer aí? Estudo nada pá Não vejo nada Porque tenho que ler muito E estudar muito É estigmatismo Ou é miopia? É tudo Começa a dar palavrões Eu não falo estrangeiro pá Ok Então as perguntas que faltam São estas Ok Rita Ferreira São as duas últimas Olá Mais um convidado de 5 estrelas Obrigado Rui Obrigado eu Rita Caro Gonçalo És um exemplo De força e coragem Muitos parabéns De facto O alta definição Foi ali um marco Para a percepção Que as pessoas tinham de ti Não é? Morei um ano Para dar o ok Porque sabias Não queria falar Sobre isto Quem sou eu Para estar a falar sobre isto? O que é que eu tenho para dizer? O que é que eu vou falar? Eu tive que amadurecer Bem a ideia Para poder Para poder Expor lá ali A Vitória já tinha nascido E já estava confortável Ok É o momento Mora lá Gonçalo Daniel Ok Mora E Daniel merece Daniel merece Daniel merece porque Acredito Eu acredito nele Eu gosto dele E ele deixa o convidado voar Ele sabe Eu gostei muito Gosto muito Gosto muito mesmo dele Numa entrevista Creio que no alta definição Disseste que durante os tratamentos Imaginavas kamikazes A esfaquear o tumor Pergunta fora da caixa Acreditas veemente 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 Diria eu No poder da visualização Já disseste que sim Sim Foi nesse caminho do dor Que te surgiu a crença Ou sempre foi uma convicção Grato a ambos E continuação de boa conversa Eu sempre acreditei inconscientemente Nesta forma de levar a vida Mas quando tive o problema Eu tive e fui obrigado a confirmar E a realizar Que aquele era o novo Gonçalo E que aquele novo Gonçalo Tem que realmente mudar a conduta De vida Não muita coisa Mas mudar aquilo que está errado E o que está errado Era certo tipo de atitudes E pensamentos E formas de lidar com pessoas Que eu tinha equivocado Nomeadamente Queres falar sobre isso? Em relações de trabalho Sabes? Já andamos que é rancor Muita gente Não, eu não Eu não Mas por ser muito alegre E por ser muito divertido Muito animado As pessoas não compreendiam Eu oferia muitas Suscetibilidades de muita gente E quando entrava na novela Eu lembrava-me Pai Eu sabes São 15, 20 pessoas ali E eu dizia Bom dia 3 respondiam E 2 comiam o bom Bom dia Era tipo É difícil Tipo Que é este Que há sempre a coisa Do gajo Pai eu nunca entendi isso Porque eu nunca fui assim Eu sempre fui um maluco Beleza Como te compreendem Eu sempre fui um maluco Beleza Do bem Mal Mas sou maluco Mas gosto de divertir Bora sério Mete os óculos Bora Trabalhar Como nós fazíamos na novela As palhaçadas que nós fazíamos E depois na hora Bora Fechava o olho Tuma E era difícil Às vezes vocês se concentraram Porque a personagem que eu tinha Tinha que entrar no ridículo E vocês a fazer coisas sérias E isso é o profissionalismo Mas Mas eu percebo aquilo que estás a dizer Porque eu realizei isto Há relativamente pouco tempo Eu não posso obrigar as pessoas Eu não posso ganhar rancor Nem ficar chateado Nem o que seja Pelas pessoas não retribuírem Da mesma forma Como nós Nós temos de ser superior Temos de ser moralmente superiores É verdade E ok Não vamos Não vamos exigir Que as pessoas Nos respondam com a mesma Com a mesma Alegria Com a mesma Enfim Entendes o que eu estou a dizer Eu entendo Sabes que há atores Que não deixam isso Há atores norte-americanos Que eu dou-me com Algumas pessoas Que trabalham Nesse mercado mesmo Oliudesco E não deixam que isso interfira É assim Não, não, não São detalhes Tipo Vamos tirar uma fotografia Tudo bem Esse timing de Eu aprendi isto com o Rodrigo Santorpa Na vez que estávamos Estávamos ali Na ericera E ele vem E vem uma mulher Uma brasileira Obviamente identificou Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Podemos tirar uma foto O Rodrigo faz isto assim Pausa dramática Tudo bem E levanta-se Eu olhei o Papa Constrangedor Aí falei Pô, Rodrigo O que é que é isso? Irmão É a forma que tem Você viu? Ela tirou a foto Agradeceu e saiu Não há invasão Aí tu marcas uma Personalidade Vou tirar a foto Mas estou no meu espaço Ok, eu faço isso por ti Mas esse ponto de embareagem É tão difícil Porque é muito fácil Depois cair na Não, porque as pessoas Acham que tu és obrigado Querido, mas aí é que está Tu não te preocupas Com o que as pessoas pensam Porque se tu te preocupares Ou se tu vires Dá-se a ver pessoas Que não gostam de ti naturalmente Que igual pessoas Que não gostam de mim Quem é este gajo Até hoje eu vejo Alguns poços Que eu depois ilumino Não sei o quê Os haters Aqueles rancores O que é que eles te dizem? Opá, às vezes coisas Queres agora o coitadinho Do canco Agora tens a mania Que tu coisas Agora deves pensar Andas casado com uma velha Não posso O quê, meu amigo? Eu ouço coisas do diabo Não posso Há gajo que dizem Que tu estás a aproveitar-te Sejas do que tenha passado Imagina-me como é que está O coração dessas pessoas E isso é que me preocupo Como é que estão essas pessoas Porque isso é um outro nível De consciência Isso não é consciência Para mim, real Não é que a minha consciência Seja real A minha consciência É respeitadora Ela vai até onde Tu começas Sim, claro E acabou E eu não invado o teu espaço Tu não invades o meu E teremos assim Uma longa, longa amizade Durante anos e anos Convivência Convivência Porque na verdade é isso Tu não tens que ser amigo De toda a gente Tu não tens que sorrir Para toda a gente Mas e quem é que diz Que nós Figuras públicas Quem é que inventou isso? Eu sou ator, pô Eu sou pago Para contracenar E para ter o meu trabalho O meu trabalho é visto Então tens uma obrigação Quem é quem? Quem é que inventou Essa discriminação? Nós precisamos Ter essa conduta Tu não tens de ter conduta Não tens de ter conduta Tu tens de ser tu Porque quando tu deixas de ser tu Eu penso assim Quer dizer Eu pelo menos Como eu gosto do meu eu Então o que é que eu cuido? Eu cuido do meu eu Que o meu eu seja Exatamente aquilo que eu gostava Que as pessoas vissem Ou o que eu gostaria de ser Então é essa pessoa Que eu estou-me a tentar transformar Mas quando estás E desculpa o meu francês Quando estás fodido Porque há dias ainda estás fodido E se alguém te vem E não faz a mínima ideia Como é que tu estás Ou não consegue ler As tuas A tua A tua linguagem corporal E vai ter contigo Às maiores Leva com o Gonçalo estúpido Leva com o Gonçalo estúpido Leva Leva E depois vai entender E há várias pessoas Que depois nesse momento E o gajo é assim Um convencido Caralho Se eu pedir para tirar uma foto Só que ela esquece Que se calhar Essa pessoa estava a tentar Entrar em quimioterapia E que isso me aconteceu No hospital Não tira uma foto comigo Senhor desculpa Que eu estou E eu estava naquele coisa Foda-se Pediram de fotografias Sim À porta do hospital Dentro do hospital Dentro do hospital O corredor de Santa Maria É muito grande E eu tive que passar Por essas coisas também Mas faz parte A pessoa queria muito uma foto Eu parei Então por aqui Por aqui vamos ter uma foto Não vamos Completamente careca As olheiras davam duas voltas ao olho Mas tudo bem Minha senhora A senhora quer Eu vou-te dizer Eu Claro que eu não tirei Eu possivelmente tirava Sabes Ia fazer um grande esforço Ia engolir a seco Tem de ser Esta pessoa não sabe Esta pessoa não sabe Porque acho que se ela tivesse Há pessoas que diziam Mas tu não tiravas Porque tu ias-te proteger a ti Tu ias-te proteger Primeiro lugar Ias-te proteger a ti Quando nós estamos assim Figuras públicas Não queremos estar a aparecer Ah e que é a imagem Eu não quis Cada um lida com isto Da forma que quer Ah a imagem debilitada Imagem debilitada Não e eu naquela situação Então se eu estava a curar o cancro Eu queria curar primeiro Para depois poder falar alguma coisa Sim Tu quando estás assim Uma pessoa normal Que não seja conhecida Tem um problema destes Essa pessoa Vive um sufoco Do cão Com a família Com os amigos Com tudo Imagina quem é conhecido Que toda a gente olha para ti Primeira coisa é olharem para o lábio Olharem para o corpo O corpo está mais magro Toda a gente diz agora Iluminei a cortisona Yeah Consegui Mas está mais magro Está tudo bem Essa preocupação Eu levo a bem Sim Eu levo a bem Mas é todos os dias Todos os dias Então Como é que tu vais fugir disto Tu dizes o quê Ah ela está-me a perguntar Se eu estou bem Porque gosta de mim Porque me conhece a televisão Uma pessoa está-me a perguntar Se eu estou bem Quando fui ao programa Do lip-sync Eu dizia lip-stick Dizias lip-stick Até Eu não conhecia Foi uma Bem E eles devem Eles não devem ter cortado isso Eles devem ter postos São sacadas Lip-stick Epá Eu fui ao programa E tinha lá uma Um Aquele público Que fica ali no bar Fica ali E eu olhei para eles Não sei o quê E às vezes eu vou mudar Para dizer Que perguntou Gonçalo Está tudo bem E eu Tudo bem como? Comigo? Aqui dentro? Tudo Olha Comigo está tudo bem Aqui dentro está divino Limpo Eu tive 50 pessoas A aplaudir isto Isto para mim Foi uma coisa Que eu fiquei Mexeu muito comigo Mexeu muito comigo Eu olhei Caramba Estão a aplaudir o quê? Uma vitória Talvez sejam reflexos Se eles inspirarem-se em mim Porque o pai está doente Porque gostavam que a mãe Tivesse se curado E não curou O que é que vai naqueles Cervos ali? Isso mexe comigo Essa porra mexe comigo Porque aí é direto Estás a perceber Aí é direto Aí é um contato direto Como é que tu te afastas Dessa emoção? Como ator Como pessoa Como ser humano Tu não podes se afastar disso Também não tinha a obrigação De estar ali a curar Por exemplo Se a minha mãe morre A minha mulher mete-me os chifres Eu estou num bar E vem um gajo Tirei uma foto Não Porque hoje É um momento delicado Não quero Ponto final Ou tu vais responder o quê? Vamos sim Vamos sim Sim, sim O meu pai que se lixe A minha mulher que esteja muito bem Com outro gajo Não Não é? Tu és humano Mas não tens direito Porquê? De ser tu É esse tu que eu digo Que tu não deves deixar de ser Sim